Deixa eu apresentar logo aqui o nosso Jonas Manuel, que já está com a gente. Jonas Manuel, ele é professor, escritor, mestre em serviço social, nascido e criado na favela Borborema, onde começou a sua militância com um cursinho popular para jovens da comunidade, é membro, dirigente do PCB, e tem um reconhecido trabalho de comunicação e educação popular. Seja muito bem-vindo, eu já vou lhe inserindo aqui no tema. Você já percebeu que o bonde está andando aqui, mas já tem algumas narrativas e construções de verdades e pós-verdades, que já é um passo a mais. Mas eu queria te ouvir sobre isso. Essa questão da... Qual é o objetivo, no fundo, dessa narrativa de fatos concretos, acrescentando alguma coisa a mais, dando uma visão sobre um determinado aspecto? Isso não se assemelha, na tua opinião, Jonas, com a chamada desinformação? Veja, totalmente, né? Eu estava ouvindo aqui enquanto chegava, a mentira faz parte da política, né? Desde, como o colega muito bem colocou, desde antes de Cristo, a gente tem a mentira como parte das disputas de poder. Você abriu um livro clássico, como O Príncipe de Maquiavel, e ele estava falando ali sobre desinformação, sobre espionagem, sobre gestão de imagem. Só que eu acho que essa eleição e a anterior tem um diferencial. Veja, a gente vive um momento político em que tem um campo, que é o campo representado pelo atual presidente Bolsonaro, que é a mentira, a enganação e a mentira mais absurda que está a constituir a essência desse projeto político. Em 2018, o moto da campanha de Bolsonaro foi dizer que existia um kit gay, que nunca existiu, porque ele foi eleito presidente, ninguém nunca viu o decreto revogando o kit gay, isso foi o moto da campanha, e que tinha uma tal de mamadeira com um símbolo da genitália masculina, percebe? São essa forma de delírio. Nessa eleição, o mote é que o presidente Lula vai fechar as igrejas. Lula foi presidente por oito anos, não teve nenhuma perseguição religiosa no Brasil com Lula presidente. Então, assim, onde é que surgem essas histórias? Que Lula vai fechar a igreja, que vai transformar o Brasil na Venezuela? Qual é a proposta econômica? Qual é o projeto de governança? Qual é a proposta de infraestrutura, de educação, de saúde, de política agrária, de combate à fome que o governo Bolsonaro tem? Absolutamente nenhuma. Então você tem um processo, que você tem um campo político, que a mentira não é um elemento acessório, porque você pega as campanhas eleitorais, todo mundo tem seu marqueteiro, faz a gestão de imagem, escolhe dar destaque para alguns elementos e coloca outros mais nas sombras. O processo de gestão de imagem é algo próprio da eleição. na democracia, que a gente chama de burguesa, na democracia liberal. Mas a gente tem um cenário atípico. A gente tem um campo político que vive da mentira, que a mentira constitui a sua essência. Não é que seja um elemento secundário, um elemento que aparece às vezes. É a essência desse campo político, ao ponto de a gente ter que... Repare bem, essa semana eu estava conversando com minha madrinha, aquela do interior do Cabo Santo Agostinho, e a irmã dela recebeu essa fake news pelo WhatsApp que o Lula vai fechar as igrejas e vai mandar instalar banheiros unissex nas escolas. Esse é o nível de pânico moral que se instala num país em que ainda tem analfabetos, que nunca erradicou o analfabetismo, num país em que 80% das escolas têm infraestrutura precária, então se cria um falso problema, que é uma mentira de banheiros unissex nas escolas, que isso nem existe, um delírio gigantesco, um pânico moral, em que ao invés de debater os problemas concretos da educação, especialmente a educação num contexto que a gente sai de dois anos de pandemia e aumentou a evasão escolar, aumentou os problemas de aprendizado, aumentou o número de alunos que repetiram de série, então a gente tem um problema gigantesco para lidar a partir de 2023 na educação em consequência de dois anos de pandemia. E aí você tem um campo político e vive de criar um pânico moral em torno de falsas pautas. Então, eu não acho que existe uma guerra de narrativas, por exemplo, instalada no cenário político brasileiro. Eu acho que existe isso sim, um campo político baseado na mentira e que tenta poluir todo o debate político eleitoral, impedindo qualquer debate sobre o Brasil, porque a gente tem que estar o tempo todo desmentindo as mentiras absurdas e quando a verdade é dita, eles tentam reprimir. Fiquei sabendo ontem que a campanha do presidente Bolsonaro entrou na justiça contra mim, inclusive, porque eu fui uma das pessoas que divulgou o vídeo dele com a declaração pedófila, dizendo que pintou um clima com a menina de 14 anos. Eu não editei vídeo, eu não mexi, eu não fiz nada, eu só fiz divulgar um vídeo com a declaração do Bolsonaro. O Bolsonaro agora está entrando na justiça. Ou seja, passa a vida inteira mentindo e quando alguém divulga só uma fala dele, ele entra na justiça querendo censura. Porque na prática é isso. Então eu acho que essa eleição, e a eleição passada tem uma especificidade, eu espero inclusive que em breve a gente consiga superar essa dinâmica de uma eleição baseada em mentira e consiga debater os problemas reais do Brasil. Porque o Brasil tem muito problema concreto, muito problema objetivo para a gente estar debatendo banheiro no sexy, fechamento de igreja, o Brasil vai virar a Venezuela. No debate, o Bolsonaro quis colocar Daniel Ortega e a Nicarágua como tema do debate. A Nicarágua tem 6 milhões de habitantes, só São Paulo tem 6,8 milhões de pessoas passando fome. Tem mais pessoas passando fome em São Paulo do que habitantes da Nicarágua inteira. Então assim, que tipo de loucura é essa? O que querem fazer de um país sem importância no comércio mundial e na geopolítica o tema da eleição quando a gente tem mais de 33 milhões de brasileiros passando fome. Está certo? O João. Não, veja, eu acho que tem uma série de questões aqui para a gente colocar. Primeiro, Otávio, com todo respeito, a sua narrativa sobre a União Soviética é totalmente fantasiosa. Mas como a gente tem muitos problemas no Brasil para debater a União Soviética, eu passo, deixo inclusive a recomendação para quem tem curiosidade que procure, por exemplo, obras como o do historiador Domênico Lossurdo ou de um historiador brasileiro João Carvalho para entender um pouco mais sobre a União Soviética. Mas falando do Brasil, veja, acho que a primeira coisa, não existe uma guerra entre esquerda e direita. Uma disputa entre esquerda e direita existia quando a direita era polarizada pelo PSDB. O campo bolsonarista é um ajuntamento de fascistas, marginais, bandidos e pedófilos. Porque, veja, quando o Lula diz que o Bolsonaro é pedófilo, o Lula não está fazendo nada que não reverberar declarações do próprio Bolsonaro. Porque que é entre nós um homem de 70 anos que olha para uma menina de 14 anos e diz que pintou o clima e pede para entrar na casa dela, esse homem não é uma pessoa decente. Percebe? Isso não existe. Isso não... Inclusive, circula vários vídeos na internet que conseguiram, são todos vídeos sem edições e tal. Tem um vídeo de Bolsonaro com uma menina de 10 anos que Bolsonaro faz uma piada sexual com uma menina de 10 anos. Isso é coisa de vagabundo. Isso é coisa de marginal. Percebe? Então, veja, aliado a isso, a gente está falando de um projeto político que é responsável por 400 mil mortos durante a pandemia. mas vamos separar aqui. Até porque foi você que colocou na rede esse negócio. Mas ali, eu vi o vídeo, a CNN mostrou o vídeo. Eu vi esse vídeo, o cara entrou com segurança, com um monte de gente numa casa e fez uma live de lá para mostrar exatamente o outro lado. Até se deu mal porque disse que as meninas se prostituíam, agora estão escondendo por isso. Mas, ninguém entra porque pintou um clima na casa de alguém com 10 pessoas para fazer uma live. Evidentemente, Pedro. Mas veja, o Bolsonaro é compulsivo Isso aí não é uma versão para comprometer a imagem? Não, mas foi ele que falou. Essa que é a questão. Ele que falou. Engraçado que em 2019, eu... Mas veja, veja, ele é tão compulsivo por mentira que ele criou uma história na cabeça dele que foi diferente do que aconteceu. Ele criou a história na cabeça dele. Porque na cabeça dele, na história que ele contou, ele fala assim, eu estava de moto e aí parei a moto, tirei o capacete, aí vi as meninas, não sei o quê. Nada disso aconteceu, inclusive como a própria live dele mostra. Só que qual é a questão? Ele é tão compulsivo por mentira. Ele é tão mitomaníaco, ele é tão perturbado do juízo que ele criou uma aversão na cabeça dele e a aversão na cabeça dele é pedófilo. E aí, como diria aquele famoso canto da igreja, a boca fala do que o coração está cheio. Se a pessoa consegue criar uma história em que ele vê menina de 14 anos, ele diz que achou ela bonitinha e que pintou o clima. Mas isso é uma dedução tua, não é? Não, não. Ele falou isso. Então, assim, não existe situação ponderável em que é aceitável um homem de quase 70 anos de idade e falou que pintou o clima com a menina de 14 anos. E aí, ele inventa a mentira, que é uma mentira claramente de teor pedófilo. É uma mentira dele. Agora, veja, ele que verbalizou a mentira não foi ninguém que colocou na boca dele. E só uma última questão. No Brasil, Bolsonaro recebeu uma tentativa de facada. É verdade. Mas a gente teve a Marielle assassinada. O Brasil é um dos países que mais mata sindicalistas no mundo. Mas a direita matou a Marielle. O Brasil é um dos países que mais... A direita matou a Marielle? Não, só um momento. O Brasil... 2014. Não, o Brasil é um dos países que mais mata a defesa do meio ambiente no mundo. O Lula terminou o governo dele. Espera aí, Jonas. Vamos compartilhar aqui o espaço. Não, vamos compartilhar. Mas assim, não foi a esquerda. o Lodomor lá na União Soviética. Eu quero debater o Brasil. Eu quero debater o Brasil. Na fake news lá da KGB. Eu quero debater o Brasil. Que tem 33 mil para vocês passando fome. Veja. Tá? Lula que diz que ama o Nordeste, que é nordestino, etc e tal. Então, não há mentira maior dizer que a fome foi dizimada. Será que um ano? Porque eu fui em 2019. Será que um ano foi o suficiente para fazer a fome voltar? Mas ele dizia o final do governo Lula? Sim. Lula terminou em 2018. Não, é que era Temer. Era Temer. Não, Dilma. Não, Dilma caiu em 2016. Era governo Temer. 2017, 2018 era Temer. Mas quer dizer que, então, nós temos oito anos, mais quatro, mais dois, e Dilma não acabou com a fome. Não, não, veja. É só para corrigir a informação para o nosso telespectador. O governo Lula acaba em dezembro de 2010, e aí, primeiro de janeiro de 2011, começa o novo governo. Se você foi lá em 2019, tinha acabado e ia acabar o governo Temer. É só para deixar a informação clara. Sucedido por Dilma. Que isso, que foi derrubada com o golpe de Estado. Exato, exato. Esse hipotético golpe. Então, chegou lá... Hipotético golpe, quer dizer... É, é, é... Criação, né? Golpe, golpe que a esquerda mesmo votou a favor de tirar ela. Inclusive, na votação do golpe, o Bolsonaro homenageou o brilhante Ustra que torturava mulheres grávidas colocando rato na vagina dela, né? É tão... Um torturador, né? Foi tão real o golpe. Como o sucesso da União Soviética. Mas Bolsonaro homenageou ou não o torturador? Ele homenageou ou não o torturador? Na votação do impeachment? Sim, na votação sim. Homenageou o torturador? Sim, eu mandei. Você acha isso normal? Espanhol é quase de bandido, não é, imagina. Olha, eu respondo por primeiro lado, não por ele. Quem apoia o torturador que torturava mulheres? Entre os...